Eu não pensei na questão do digital para me centrar sequer no tema durante muito tempo. É muito, muito recente, porque eu no secundário estava a estudar economia, porque eu tinha achado interessante no ano e pensei, é isto. Depois fui um ano para gestão e depois faltava-me a criatividade, faltavam umas pessoas, não gostei nada daquilo e mudei para Ciências da Comunicação. E acho que foi lá que me encontrei, conheci pessoas incríveis e comecei a estudar coisas que realmente me estimulavam e a desenvolver essa parte que eu acho que é que está, que é a que eu tenho de mais flagrante, que é a parte criativa, e por acaso resolvi ir a um workshop de marketing digital, dado por senhor, o Marco Gouveia, que eu na altura não fazia ideia de quem fosse, mas achei marketing digital, isto é novo, vamos ver. E fiquei sobrebada com a quantidade de ferramentas e de insights que tive no workshop e saí de lá, e dizia, uau, isto é muito interessante, não fazia ideia que isso existia. E depois de nada, para aí um mês ou dois depois, o Marco contactou-me no LinkedIn, perguntaram-me se eu queria estagiar, encontrou o meu perfil e disse, olha, estás interessada a fazer um estágio, e eu não sabia o que é que havia de esperar da coisa, mas eu, bora, vamos nessa, porque eu sempre gostei muito de desafios e, epá, e tinha ficado encantada com o workshop e pensei, porquê não? E resolvi ficar com ele e lá tenho permanecido, já estou há um aninho. Depois na faculdade também, com esta questão toda do marketing digital, em verdade, entrei no núcleo de estudantes do meu curso para a área de social media e, portanto, tenho estado, agora estou a trabalhar na parte de social media também para o Marco e na parte do marketing de conteúdo e tem sido incrível, tem sido uma aventura brutal e é muito estimulante porque o mercado está sempre a mudar e há sempre coisas novas a acontecer e tu tens de chegar a todas as frentes e perceber que forma é que está, alguma coisa a deixar de ser relevante e de forma é que outra, é que outra coisa pode ajudar-te, ajudar-te na tua missão e estou a gostar muito. Pronto, eu estou naquele grupo de pessoas na casa dos, início dos 20, que, portanto, está no ensino universitário e muito do que é a vida académica é vivida conjuntamente e presencialmente e fisicamente e sem dúvida que sentimos isso de forma bastante intensa porque, principalmente no nosso curso, eu posso falar diretamente daquela que é a nossa experiência da minha e dos meus colegas. eu acho que nós vivíamos muito de estar reunidos, os próprios projetos que organizávamos na faculdade viviam muito dessa presença conjunta e ter de repente uma quebra em que te dizem que não podes, isto até acaba por afetar a própria realização desses projetos e o próprio desempenho académico no sentido em que tu não tens estímulos que são estar com as tuas pessoas. Mas, opai, depois eu tenho colegas que se calhar aproveitaram isto mais porque são mais introspectivos e as coisas até acabaram por correr melhor em termos de produtividade porque é mais a coisa deles, mas, por exemplo, a malta que não tem esse tipo de motivação sem estar com outros é muito complicado, eu diria que estive num meio termo, mas acho que é como tem acontecido com todos, não sei como é que tu tens vivido isto, mas a nossa parte há uns dias muito bons, há uns dias péssimos. Eu acho que já se tinha falado imenso neste movimento que estávamos a ter no mercado já há bastante tempo, isto já era um assunto bastante discutido e para o qual havia muito awareness por parte de investigadores, por parte dos próprios oradores no espaço mediático e tudo mais. Eu acho que isto acabou por trazer à tona mais rapidamente a necessidade transversal, ou seja, de mínimos, de requisitos mínimos de know-how digital para todos os negócios, porque de conversas que tenho tido com pessoas que têm o seu trabalho e que tinham, por exemplo, negócios tradicionais, o digital está muito ligado a esta questão da adaptação e o facto de isso estar a faltar e de não ter existido uma preparação prévia, ou das pessoas simplesmente não terem grande noção agora como se movimentar no sentido de se atualizarem, está a deixar muitos negócios em situações muito difíceis. E eu acho que acabou por trazer à tona de forma bastante dramática e brusca para quem ainda não se tinha iniciado nesse processo. Porque depois tens multinacionais e empresas que estão a dar bastante bem até com isto e estão a perceber que é uma forma bastante produtiva de trabalhar e que já se estão a adaptar a novas maneiras de medir resultados e de medir o desempenho das pessoas. Em esse sentido, ah está, quem já se estava a preparar e quem tinha esta noção e se está agora a mexer, está bem. Depois há que pensar nas outras pessoas e em como ajudá-las se calhar, porque de outra forma é difícil. Mesmo em termos de redes sociais, estamos nesta altura em que toda a gente te diz que tu para existires tens de ter redes sociais, tu para existires tens de publicar conteúdo. E fazer isso e como fazer isso para cada negócio em particular não é óbvio, nem fácil. E mesmo eu aprendo todos os dias e testo coisas todos os dias e falo com a minha malta e com a minha equipa, o que é que podemos fazer diferente para melhorar, o que é que está a resultar ou não, porque não é óbvio e há essa iliteracia de que tu falas. Pode ser que com isto também se ganhe mais awareness sobre as empresas investirem nesta parte também. Eu acho que também tem sido um bocadinho negligenciado esta parte do marketing, o marketing de conteúdos é muito, muito importante hoje. Porque as pessoas querem consumir conteúdo, as pessoas querem mais do que ver-te a vender, já não é assim que funciona e é bom percebermos isso e é bom começarmos a agir nesse sentido. Sim, sim, não se dá grande importância. Eu acho que também é porque, lá está, porque é algo recente e normalmente nos grandes cargos e nessas grandes empresas tu já tens malta que se formou com o marketing tradicional, que vingou com esse marketing tradicional e que às vezes pode ter um bocadinho mais de resistência por ser uma coisa muito recente, mas é essencial. Aliás, era muito o que tu dizias, o criar um sentimento de comunidade, porque as pessoas, eu acho que as pessoas estão cansadas de redes sociais só para, lá está, para pôr-se um panfletozinho a dizer, olha, estou a vender isto ou comprei isto. As pessoas querem sentir-se identificadas com o que tu dizes, com o que tu tentas fazê-las sentir. E sem esse sentimento de comunidade, porque eu acho que a utilização das redes sociais e, pronto, isto é uma opinião pessoal, mas eu acredito muito nisto. Tudo depende do teu olhar sobre as coisas. As coisas são aquilo que tu quiseres que elas representem. E tu podes escolher usar as redes sociais de uma forma, pronto, que não será mais preocupada com os teus consumidores, com as pessoas por detrás dos números. Ou podes perceber que é isso, principalmente nesta altura de pandemia, em que está tudo isolado, que as pessoas procuram. Que é esse sentimento de se sentirem pertencentes a alguma coisa. Essa ideia de que elas têm de fazer parte de um grupo, de uma coisa maior do que elas. Mas, pá, eu acho que é isso que depois convence. E, aliás, eu acho que é isso que permite fazer-te conseguir que elas fiquem contigo e não mudem de marca. Eu acho que a minha geração já não é tanto pelaquela que também é muito, tem muito a ver, a questão dos valores. Os valores, os valores da marca, mas muito por causas. A causa, lá está, do Black Lives Matter, as questões ambientais, as preocupações das marcas com a sustentabilidade e a questão dos testes sem animais, uma série de pontos, já pesam imenso porque também temos mais informação e já crescemos numa era em que as próprias prioridades que nós temos para as nossas vidas já não são as mesmas que eram. Já precisamos dessa... Vai tudo dar àquela questão do sentimento de comunidade em que temos estado a incidir, acho eu. E, hoje em dia, as marcas não se posicionarem. Tu, antes, se calhar, não tinhas essa necessidade enquanto marca. Tu fazias esses jingles engraçados, malta gira na televisão, querias ser como eles e compravas. Agora, se tu não te pronunciares, se tu não declarares... Não digo que seja sempre relevante, nem que devas sempre, em relação a todos os assuntos, como é óbvio. Mas se tu não te posicionares em relação a determinados assuntos que são importantes, e a questão do real-time marketing aqui também pesa, não é? O silêncio também é uma posição. Tu não dizeres nada, também estás a dizer alguma coisa ao fazê-lo. E, sim, acho que estamos mais conscientes destas coisas. Sem dúvida. Acho muito que é isso. Há uma questão que eu acho que é importante, e, por acaso, nós debatemos estas coisas no... Porque o curso de Ciências da Comunicação também tem de ter bases de jornalismo. Isto são tudo tópicos em que acaba sempre por se recair. Nós vamos sempre necessitar das chamadas fontes seguras, porque as redes sociais dão-te imensa informação de todas as frentes. Mas há uma coisa que elas não fazem, que é a tal triagem. Em que tu precisas de entidades competentes, em quem possas confiar, com quem desenvolvas uma relação de confiança. E muitas vezes, aliás, eu diria que grande parte das vezes são esses grandes mídias que te proporcionam. Sem dúvida nenhuma. E nós continuamos a apreciar isso e a necessitar disso. Agora, já estamos numa altura em que, com essa quantidade infindável de coisas que nos chegam, de informação com a conta que estamos diariamente, a praticidade e a própria criatividade para essas informações que importam chegarem até nós, diante das montanhas de coisas que vêm, é essencial. E depois, o que eu sinto que acontece muitas vezes é que, isto lá está, tem a ver com valores de notícia, tem a ver com prioridades dessas próprias empresas. Mas há tanta coisa importante a acontecer que não nos chega. E eu falo com colegas meus e às vezes é triste e nós perguntamos, às vezes queremos saber sobre um assunto realmente grave, sobre determinados conflitos, determinadas guerras que estão a acontecer e determinada catástrofe que houve e ninguém menciona. E tu procuras por notícias e tu procuras por notícias e não tens. E é estranho como tu estás numa era da globalização e às vezes parece que, em termos jornalísticos, acabas também por estar fechado numa bolha. É estranho. Depois entramos com a questão da algoritmia, de tu veres mais daquilo que gostas já de ver. São questões delicadas, mas eu acho que darem espaço, nem que seja testar. Eu acho que também estás a mexer com grandes quantidades de dinheiro, eu não tenho noção de como é que a coisa se processa. Mas testar, proporcionar às pessoas um outro tipo de notícia, um outro tipo de conteúdo, de programa, de formato, pode ser importante. Ou era importante. Porque caímos muito naquela coisa, eles fazem o que sabem que as pessoas querem ver. Eu acho que o jornalismo tem estado sempre em período de crise. Seja por que motivo for, é uma profissão, uma área profissional, que eu acho que nunca foi fácil, muito sinceramente. Também pelo que tenho lido sobre isso e pelo que tenho aprendido sobre isso agora. Acho que é uma pena, pelo menos a situação atual, sim, essa questão que tu dizes de um modelo de negócio, da falta de equilíbrio entre valores económicos e valores restantes. Porque acabas por ter, era o que dizias, excelentes profissionais que querem seguir a área, que querem fazer a coisa como deve ser. Que muitas vezes têm de enverdar por publicações independentes, mas que não têm a projeção que eles necessitariam para viver através delas. E que acabam de sair da área e fazer restar pessoas que se calhar não têm as motivações certas. Porque há projetos independentes de grande qualidade cá. Inclusive eu tenho colegas meus que escrevem e que são apaixonados pela área do jornalismo. Mas as perspetivas não são... Tens sempre aquela esperança de fazer diferente. Eu, quando chegar lá, vou fazer diferente. Mas é complicado. Porque é uma máquina gigante e tu tens de entrar nela e entrar na engrenagem. Eu já conheci uma pessoa que hoje está muito bem num papel de chefia, numa organização com grande reputação. E que esteve uma década, antes de mudar da área, para estar nessa posição, esteve uma década na área jornalística a Recipes Pertes. Uma década. Isto, eu presumo que isto seja regra comum. Não sei, desincentiva, não é? É paradoxal, não é? Porque, por um lado, tu agradeces ou ficas grato por estar a haver esse cuidado da parte deles em elucidarem-te em relação a questões que saem. Mas, portanto, também é um sintoma de que algo não está bem, que é necessário. É um bocadinho paradoxal. E é estranho, porque lá está. O fact-checking é parte do backstage, do conceber a notícia. E tu precisares disso. É estranho. É estranho e é preocupante. E depois, isto está muito ligado à questão de Facebooks da vida, Facebook Ads, as tal fake news, que também não faz sentido por si só a expressão, porque se são fake, não são news, enfim, lá está. E assim, eu vejo a situação com um bocadinho de esperança, também por esta reação que gigantes empresariais como Moonilever, com imensas empresas estão a tomar, de se recusarem a fazer parte dessa tribo que, depois, tens o Facebook já a ser pressionado com legislação, de forma a que tu, consumidor de Facebook, tenhas sinalizado o conteúdo que tem origem política, tens a Twitter a calar o Trump, que é, não é? Por isso há esperança, acho eu. Era bom que deixássemos um dia de estar neste contexto em que é preciso fact-checking ou um programa televisivo para fazer o que já devia ser feito antes. Assim, sendo muito direta, em termos gerais, e já aprofundo para o digital, em termos gerais? Não, de todo. Aquilo que eu tenho aprendido sobre o mercado de trabalho é fazer e aprender com quem faz isto há anos e muito melhor do que eu. Mas sem, eu acho que também não podemos negligenciar o tópico dizendo que a universidade não nos dá nada. Eu tenho, ganho muito com o ensino universitário, principalmente tenho aprendido a pensar, a refletir sobre as coisas, a ter perspetivas estruturadas sobre os assuntos que me rodam e sobre as pessoas e sobre a vida. Agora, em termos de saber fazer, de todo, agora, em questão a digital, eu acho que está a acontecer um fenómeno... Eu acho que estamos a dividir-nos um bocadinho em dois polos, que é, tu tens uma série de universidades ou faculdades, vamos lá, e áreas de ensino que apostam fortíssimo e que estão a apostar e estão a introduzir cadeiras novas e workshops e a oferecer cursos aos alunos. Isso, pronto, são as áreas de gestão, são as grandes faculdades de gestão da economia, tens as grandes faculdades tecnológicas, como a 9MS, tens os técnicos da vida, tens as engenharias, mas esses estão bem servidos e sinto que está a haver essa mobilização por parte de quem está à frente das universidades, para não lhes faltar isso. Até para não ficarem para trás, porque depois entra a competitividade entre faculdades e estas coisas também já são fatores diferenciadores para os alunos que querem escolher uma e não a outra, porque sabem que ali vão aprender coisas necessárias e na outra ainda não estão a pensar nisso. Depois, em contrapartida, tens as faculdades de humanas que eu sinto que estão a ser cada vez mais segregadas, ou seja, estás a acentuar muito a diferença entre os que têm muitos recursos e adquirem muitas competências e estão muito aptos, e depois aqueles que não têm acesso e que têm de ir por via própria e por vontade própria à procura desses estímulos exteriormente. E sinto que essas áreas de humanidades e línguas estão cada vez mais afestadas disto, que não faz sentido. Isso sempre aconteceu um bocadinho. Nós chamamos as outras ciências de ciências duras e há sempre muito este atrás da orelha, esta ideazinha de que humanidades não importam, eles vão para o desemprego. Como é que tu podes esperar que esse mindset digital chegue aos alunos e chegue às novas gerações, se tu tens professores inflexíveis que não sabem, mas também não estão disponíveis, ou não se forçam para saber, para te espaçarem? Porque lá está, o ânus da questão não está só numa parte e se calhar, aliás, de certeza que as direções do ensino universitário vão ter de pensar muito também na formação do corpo docente para estar preparado para passar este tipo de mindset aos seus alunos. Porque nós podemos vir de casa e das redes sociais e da internet já com uma série de noções, mas o ensino universitário serve para te estruturar ideias, para te dar uma linha condutora, para te fazer unir pontos. Aliás, acho que é a grande vantagem de estares a estudar numa universidade em vez de ir gelando, o que também é grande parte do trabalho, de aprendizagem da vida. Mas isso tem de estar lá e não está. Não está. E eu tive essa experiência este semestre em que nós fomos obrigados a estar em videoaulas e há professores que não estão capazes. Eu não tive aulas para uma cadeira, que é uma coisa, como é que... E depois avaliou-nos, não é? Temos de arranjar a forma de avaliar os alunos. Sem que eles tenham tido aulas. É... Eu diria que é preocupante. E dá-te pensar. SEO é uma forma de nós tramarmos o Google para não precisarmos de anúncios. Que é como eles ganham o dinheirinho. Não sei, sei que se pode ajudar em ambos os lados. Portanto, na parte do user que consegue encontrar uma melhor experiência quando vai pesquisar alguma coisa. Como da parte de quem está deste lado a querer passar alguma coisa, seja conteúdo, seja produtos, o que quer que seja. Sendo ainda por cima gratuito, acho que é ótimo, é o melhor de dois mundos. E se calhar eu sinto que ainda é uma área bastante inteligenciada dentro do marketing digital. Porque as pessoas têm muito esta ideia dos anúncios, vamos investir em ads, vamos investir... Quando a melhor parte das coisas que se fazem podem ser feitas sem custos, como bom é SEO. Mas depois é preciso, lá está, quem está nas direções saber reconhecer isso, ou saber estar atento a quem diz. Mas sim, acho que é bom para ambas as partes. Isto dos algoritmos é uma questão delicada. O que eu sinto é que esse trabalho é um grande desafio de quem trabalha em SEO. Esse é o desafio. É o tu procurar estar consciente dessas atualizações, consciente de que nem tudo muda a toda hora, porque de repente dizer assim, mudar o algoritmo. Calma porque a relevância da maior parte das coisas mantém-se mais ou menos estável. Normalmente eles acentuam determinados fatores, retiram peso a outros. Não há mudanças drásticas naquilo que, ou pelo menos súbitas e que deixem toda a gente desnorteada, se não estiverem atentos. Eu acho que é esse o desafio de quem trabalha em SEO, é estar atento a estas volatilidades para saber dar conselhos pertinentes e saber aconselhar e saber realizar as coisas de forma pertinente e com resultados, porque lá está, todas as áreas profissionais têm os seus desafios e este será muito provavelmente o grande desafio desse eu e o motivo pelo qual não é nada simples. Tem muito que se me diga. O que é que eu te posso dizer? A minha faculdade, particularmente, na SB, na Nova SBA também. O lado do espectro é completamente distinto em termos políticos, Nova SBA e Nova RCSH. Mas eu sinto que, eu sinto e é mesmo, a minha faculdade é muito politizada. Mesmo, as pessoas que andam lá têm opiniões políticas na sua maioria bastante vincadas e se calhar é um ponto positivo no sentido, e também temos uma licenciatura em Ciências Políticas, mas eu acho que é um ponto positivo no sentido em que se calhar temos uma maior sensibilidade para procurar votar da forma certa e de forma informada do que outras faculdades em que isso esteja mais, presente de forma mais passiva ou que não faça tanto parte das conversas ou das discussões diárias. E também, se calhar é privilégio meu, eu conheço bastantes colegas que desenvolvem esses projetos de informação cujo objetivo é informar a minha geração que, por definição, está mais apagada para estas questões políticas, não é? O que não deixa de ser interessante e bom para reflexão, porque por um lado somos movidos por causas, mas depois quando se trata de nos posicionarmos para fazê-las acontecer, há aqui uma entropia qualquer, não é? Mas lá está, tenho tido a sorte de contactar com pessoas que se preocupam em informar o malta da nossa idade e nessa medida também vejo esse interesse. Agora, é um desafio. É um desafio se calhar porque a forma como os partidos políticos se apresentam à nossa geração não está a adaptar-se àquilo que é a realidade. Tu ainda vês campanhas políticas? Claro que a grande massa votante ainda continua a ser, são adultos, tudo bem, muitos idosos, a nossa população é muito envelhecida, mas não podem ser só aqueles encontros em que tens um senhor num púlpito a discursar, em que não comunicas com a comunidade jovem, em que não te preocupas em perceber o que é que nos preocupa a nós jovens. Não só em relação a nós, mas em relação a todos. Tenho momentos em que penso coisas diferentes, às vezes penso que é mesmo por preguiça das pessoas, porque estamos tão mal habituados a ter tudo num clique e de repente achamos e pá, vem esse trabalho, ir ali àquela escola que é só aqui a uns metros de distância e ser educado. Às vezes acho que é mesmo essa descrença. Às vezes acho que é uma descrença na própria ideia de partido político. acho que eu vejo na malta da nossa idade que às vezes é-nos difícil engafetar-nos numa coisa e acho que isso às vezes também deixa muitos de nós perdidos em relação ao que acabemos de fazer. E depois como não sentimos essa, era aquilo que falávamos há pouco, como não sentimos essa preocupação em chegarem a nós de outra forma, em quererem comunicar connosco de outra forma. Sentimos que o sistema político também está muito distante. E atenção, eu sou defensora acérrima de eu vou sempre votar e concordo contigo em como a democracia é o valor mais alto pelo que pelo que temos de lutar e porque e porque lutámos durante tanto tempo. Mas acho que acho que pode ser isso também. Porque eu em conversas que tenho com amigos e com pessoas da nossa idade eles não sabem muito bem do que partido são porque concordam com umas ideias de um e não concordam com as de outro e não sei se isso também não sei o que é que isso diz da nossa geração não sei o que é que isso diz do sistema político atual porque a partir do momento em que tu começas a ver pessoas da tua idade a lutarem por estas causas políticas tu sentes que tu também poderias ou tu sentes tu sentes-te mais no dever de te pronunciares com eles e se calhar é muito este ciclo que é preciso esta ligação entre as duas partes que se precisa de estabelecer e começarmos a ver pessoas mais jovens a trazer tópicos que nos importam mesmo em termos políticos para a discussão se calhar sim e sim o mover-nos por pessoas mas eu acho que isso é uma tendência de tudo mover-nos por pessoas em vez de por logóticos os monopólios são sempre algo muito vertiginoso neste caso são quatro mas mas valem como valem como um só pela dimensão pelo peso pelo grau de influência porque depois obviamente eles influenciam decisões políticas influenciam o modo como o mundo gira o modo como as pessoas pensam porque há demasiados dados há demasiada informação na posse deles e há pouquíssima legislação e tens aqui um conjunto de fatores que todos juntos não dão muito bom resultado para ninguém porque tu não e aliás foi muito isto o escândalo do Cambridge Analytica as pessoas não têm noção do que é que estas empresas têm em termos informativos e de dados acerca delas nós não temos noção do controle que existe daquilo que nos é mostrado daquilo que nos é apresentado e da forma como nos apresentam nem dos objetivos por detrás disso isto é perigosíssimo sem dúvida nenhuma como é que se resolve boa questão sem dúvida que eu acho que o mais urgente mas o mais desafiante também era tu encontrares forma de legislar isto de forma a proteger as pessoas mas como é que tu encontras esses limites como é que tu como é que tu de repente dás um retrocesso no próprio marketing digital que já se move por este tipo de campanhas e por este tipo de anúncios porque é isto que os anúncios fazem tu segmentas as coisas de acordo com os dados que recolhes das pessoas é uma questão super complexa e até a própria literacia dessas pessoas para as literais tu tens de torná-las familiarizadas com esses grandes sistemas ou seja esses sistemas acabam sempre por ter controle na forma como os legisladores no fundo acabaram por decidir as coisas são vocês são 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 são